Olá galera, se está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre uma decisão extremamente controvérsia da mídia sonista que decidiu tirar o selo ONLINE PS4 do poderoso Deus da Guerra, o melhor jogo de todos os tempos e que pode acabar gerando um colapso no mundo, trazendo ainda mais mortes do que o próprio coronavírus A gente vai bater um papo sobre esse assunto de exclusivos da Sony no PC porque eu não vejo tanto problema nisso no momento Descabe no canal, se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição dá uma olhada no app OneFootball, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola se você puder baixar novamente, se você ainda não baixou, o link que eu estava disponibilizando estava errado era de uma campanha anterior e eu acabei não percebendo isso então se você puder dar aquela moral aí, me segue também lá na Twitch que é onde estão rolando as lives do God of War 4 ontem tinha cerca de 900 pessoas assistindo a live e realmente foi bem maneiro, provavelmente hoje à noite tem live de novo e vamos lá bater o papo sobre essa decisão estranhíssima da mídia sonista o crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir fuja da craqueagem, compre de assolescência Windows original no site da GVG Mall links na descrição então vamos lá pessoal recentemente eu vi essa notícia que a mídia sonista decidiu tirar o selo online PS4 do God of War a Sony ela trouxe alguns jogos que eram disponíveis apenas para o PS4, PS3 para PC foram o caso daqueles jogos de filminho como o Detroit, o Beyond Two Souls e também o Heaven Rain que ninguém conseguiu jogar depois de 30 anos a parada ficou bem ultrapassada pelo menos o Heaven Rain eu tentei jogar e embora a galera fale que a história é maneira e tal eu achei o jogo muito ultrapassado ali acabei desistindo na metade o Beyond Two Souls eu não gostei muito tem muito esquerdismo é um jogo triplo E esquerdismo exclusivismo e esquizofrenismo que só a mídia sonista pode trazer para vocês e o Detroit eu achei maneiro e logo depois disso foi anunciado o jogo do Kojima o Death Stranding e pouco depois o jogo do Horizon Zero Dawn que ainda não veio ainda não tem data de lançamento se eu não me engano lá para o final do ano meio do ano final do ano ele deve pintar no PC isso acabou gerando revolta por parte daqueles caras que se acharam enganados porque tinha ali o selo do Playstation o cara comprou o Playstation agora o nego vai rodar no PC com o ambiente oclusão com o cara no isotrópico 16x anti-alizing DLSS Rei Trace 4K 8K vai poder botar o porra o Olavo de Carvalho o Bolsonaro o Cristiano Ronaldo e agora a Sony indicando que o God of War pode pintar no PC também foi lá e tirou o selo only em PS4 e a galera ficou ainda mais puta com isso bom a minha opinião cara é que a Sony ela faz uma estratégia diferente do que a Microsoft faz porque os jogos que foram lançados até agora os jogos que foram lançados até agora eles são jogos antigos todo mundo já joga o jogo ninguém que está comprando o PS4 eu acredito nisso está comprando o Heavy Rain está comprando o Detroit Becoming Human ou está comprando Beyond the Souls aliás ninguém comprou Beyond the Souls nem na época do lançamento imagina hoje o Horizon Zero Dawn o Death Stranding ele foi anunciado já como um exclusivo fake que também é algo que só a mídia sonista faz para vocês então algumas pessoas podem ter pensado assim ah não vou jogar no PS4 porque eu vou jogar no PC então essa já é uma decisão um pouco mais complicada na minha opinião mas os jogos geralmente eles tem uma curva igual a epidemia tem uma curva a galera quando o jogo sai a galera compra e ao longo do tempo aquelas compras vão diminuindo tem o hype ali do início os YouTube de sucesso falando que o jogo é incrível que você tem que comprar que você não pode ficar fora dessa que porra se o Mago David Jones está recomendando por que você vai deixar de comprar o game então a galera compra e depois com o tempo a parada vai baixando a parada vai baixando então se a Sony já vendeu o que tinha que vender no Playstation já vendeu tudo o que tinha que vender ninguém vai comprar mais está dando jogo de graça na PSN por que não lançar para PC e ganhar duas vezes por que não lançar para PC e ganhar duas vezes ah mas a galera vai piratear vai botar o Bolsonaro o Games Edu porra vai botar o Cristiano Ronaldo e o Messi o God of War vai ser o Cristiano Ronaldo que é o bonecão durão e o moleque que é pequenininho mais maleável ali vai ser o Messi ele vai fazer essa porra não tenha dúvida disso a galera vai piratear vai rolar craqueagem e tal nego vai ficar zoando os caras do PS4 mas ainda assim vai vender por exemplo eu sou um cara que apoiaria a compra aqui e falaria tentaria colocar na cabeça da galera pô galera esse tipo de jogo você tem que apoiar tem que comprar porque é o tipo de jogo que não sai para o PC não tem para PC botar o movimento é uma merda é uma merda mas é o tipo de jogo que não sai para PC eu continuei jogando o jogo e você vê que é um jogo grandioso sim então a Sony tem a chance de ganhar duas vezes tomando esse tipo de atitude agora tem um outro problema tem gente já que defenda e está falando o The Last of Us vai vir o The Last of Us 2 vai vir junto tem gente falando esse tipo de coisa que eu acredito que seria uma burrice extrema da parte da Sony fazer isso porque se você lança o The Last of Us 2 junto para PC isso não vai acontecer na minha opinião não vai acontecer fora de cogitação fora de cogitação no PS4 por exemplo você não precisaria vender o PS5 para isso porque o jogo primeiro que já sai para o PS4 também mas no caso do PC com o PC antigo você roda então até o cara que não tem o PS4 e tem um PC velho sei lá alguma coisa assim o cara compra uma placa de vídeo na China meu irmão compra um controle chinês também e joga o jogo então a Sony estaria perdendo muitas vendas tanto do próprio console novo porque muita gente vai querer comprar também vai deixar de jogar no PS4 para jogar no 5 eu já vi muita gente falando isso também mas ela estaria perdendo estaria perdendo porque quando lançar para o PC o nego vai craquear também tu acha que o cara que compra a placa de vídeo chinesa e o controle chinês que ele vai comprar a porra do jogo não, ele vai craquear o jogo então se a Sony partir para uma decisão dessa de passar a lançar os jogos ou mesmo anunciar que os jogos são exclusivos fake do PS5 do PS4 aí o console da Sony na minha opinião ele passa a ser o mais inútil de todos porque a Nintendo ainda vai ter o Mario exclusivo que nego compra aquela porra só para jogar o Mario e o Zelda o Xbox vai ser o mais poderoso de todos que caralho tem uma teraflop o caralho o Crackdown o Blade & Edge o PC a galera já tem faz um upgrade caralho vai rodar os jogos do X e vai rodar os jogos do PS4 também então caralho por que diabo você compraria o PS4 o PS5 por causa do controle que é a bateria então eu tenho certeza que a Sony não vai tomar essa decisão de lançar todos os jogos exclusivos agora ela pode por exemplo lançar o God of War a galera vai jogar no PC e ela pode botar lá agora o God of War é um novo meu parceiro que tu vai jogar com Atreus que agora tem 16 anos que nem parece mais o Wallace Pop você só vai poder jogar no PS5 e vai ter gente comprando a porra do videogame pra jogar o God of War não duvide disso a galera realmente quer jogar jogos exclusivos e tipo assim é é uma decisão é uma decisão que gera revolta na galera da mídia de acionista mas eu não vejo porque já tá no final da geração a geração acabou a geração acabou o videogame novo tá aí já tá ali na porta da parada já pra ser lançado e porra a galera do PC tá fodida não tem jogo saiu aí um novo jogo lá Bright Memory porra exclusivo incrível da Steam pelo amor de Deus a galera do PC também tem que jogar um pouquinho e o que eu acho o que eu acho engraçado até um inscrito comentou ele falou assim porra a galera do do PC ela compra a placa de vídeo compra processador e fica puto porque não tem jogo né mas a galera do do Xbox eles tem um console mais poderoso e nem ligam quando por exemplo a Microsoft lança um Bleed Edge ou uma merda assim e o pior de tudo é que até os caras do PC que tão fodido vai poder jogar talvez um God of War um Horizon esses três jogos esquerdistas aí do Detroit do no Heaven Rain e os caras do 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 Xbox tão jogando caralho Bleed Edge e tão jogando não acho que não tão jogando não tão jogando aquela merda que parece uma demo que parece uma demo então diante dessa situação atual né como as coisas estão no momento eu acho o mais inútil de todos é o Xbox é o Xbox agora se a Sony começa a tomar decisões equivocadas a respeito dos seus jogos exclusivos que é o que eu acho que prende a galera no PS4 que é o jogo da Microsoft você não precisa nem comprar aí a Sony pode virar o mais o mais inútil de todos e o PC passa a ser o mais interessante porque você vai jogar o Xbox vai jogar os jogos do PC que não tem vai jogar os jogos do poderoso PS4 do PS5 e vai jogar os jogos da Nintendo também emulados então bom coloca aí nos comentários o que vocês acham que pode acontecer em relação a isso eu acho que se vier o God of War pode ser que venha um, dois, três e esse quatro também mas eu não acredito que num próximo God of War ele venha junto ou seja um exclusivo fake eu acho difícil e a gente também já viu lá o próprio diretor sei lá Corey Balrog não sei Corey Balrog criador do Crate's Gay falando que queria que o jogo fosse lançado no PC porque na infância dele ele curtia uma craqueagem e queria ver o game dele ser craqueado de alguma forma então pode ser que saia pode ser que não saia mas eu não vejo motivo para as pessoas que querem se suicidar por conta de uma porra de um joguinho que vai sair no PC né filho então galera é isso aí um grande abraço deixem aí nos comentários a opinião de vocês me sigam lá no Twitch para você não ficar fora da galera que está curtindo a saga do God of War é nóis e até a próxima